Então, Dilma lá, Tarso aqui, e nós precisamos ter a eleição de dois senadores identificados com esse projeto. Aqui é o Paim, reeleger, e eleger a Abigail, que é uma professora identificada com esse projeto, do PCdoB, ali da região de Caxias. E, evidentemente, essa campanha tem que alertar a cidadania que é importante eleger deputados estaduais e federais, homens e mulheres, sintonizados com o projeto que a presidenta Dilma e o governador Tarso vão executar na dimensão nacional e na dimensão federada. Então, o voto tem que estar sintonizado no Legislativo, Assembleia, Câmara Federal, Senado, com o voto e o projeto que justificam e tornam cada vez mais importantes as candidaturas da Dilma e do Tarso. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto